Desenvolvendo a vez, ela é do primeiro ano bem. Continua, sai homem, não consigo entender, por que você me fez sofrer? É tão difícil assim, meu Deus, poder ler? Se você me exalar no ar, lembro logo daquele seu olhar. Por que me fez chorar? Por que me fez sofrer? Quem eu amo demais é você. E ainda tô aqui, tentando me entender. Por que eu fui logo amar você? Toda gente nesse rumo podendo me corresponder, e eu fui me socorrer logo em você. Mas eu vou seguir, eu vou sorrir. Sem você no alto, eu vou subir. Vou encontrar alguém que de mim não irá desistir. Porque esse amor que você dizia sentir era mentira. Eu não nem tinha aqui. Entre nós dois, só eu amei. Me entreguei, confiei. E no final, só eu cheguei.